Estamos de volta com o nosso programa iAmigos em definitivo aqui na internet. E para abrir o programa de número 207 desta terça-feira 5 de abril de 2016, nada melhor do que falar de aplicativos, games e novidades do mundo da tecnologia com a nossa coluna de tech. O WhatsApp é um aplicativo popular, mas com poucas funções. Ele basicamente serve para mandar e receber mensagens de maneira rápida e simples. Nem todos, porém, se conformam com a falta de recursos do mensageiro e instalam apps para preencher essa lacuna. Algum deles tem pouca utilidade, tais como mudar o som dos toques, ou mesmo servir apenas para uma eventual brincadeira entre amigos, como o envio de imagens e vídeos engraçadinhos. Outros, no entanto, são úteis e práticos. Conheça alguns deles em nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique em Tech e conheça os apps que colocam senha e limpam memória do WhatsApp. A Remed e a Microsoft escolheram uma semana relativamente tranquila para lançar aquele que promete ser um dos melhores jogos do ano. Bastante aguardado pelos donos de Xbox One e só por eles inicialmente e agora PCs, o jogo de tiro em terceira pessoa, Quantum Break, promete muita ação com o protagonista, Jack Joyce, sendo capaz de controlar o tempo para derrotar seus inimigos. A narrativa é cinematográfica, sendo que o herói adquire seus já citados poderes temporais por acidente, o que o torna bastante poderoso, enquanto segue uma história de luta contra a poderosa corporação Monarch Solutions. Em dezembro, a Sony trouxe ao Brasil o seu topo de linha Xperia Z5. No início de março, a empresa japonesa aumentou ainda mais a aposta, trazendo ao Brasil a versão grandona do seu modelo principal. O Z5 Premium tem configurações quase iguais à do Z5, mas a tela é de 5,5 polegadas e o principal reproduz e grava vídeos em 4K, resolução 4 vezes maior que a Full HD, o padrão vigente das TVs e dispositivos móveis. O Z5 Premium chegou aqui no Brasil por volta de R$ 4.700. Ele por pouco não empatou com o iPhone 6S Plus de 128 GB de armazamento. Este está por R$ 4.900 e é atualmente o smartphone mais caro à venda no Brasil. Se você acha que vale a pena pagar tanto para ter uma tela 4K de bolso, vá a fundo. Só se lembre que outros bons celulares com telona, porém sem o 4K, são ótimas opções e bem mais baratos, como o Samsung Galaxy Note 5 por R$ 2.800 ou o LG G4 a partir de R$ 1.700. As outras notícias sobre aplicativos, games e novidades do mundo da tecnologia, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br. Clique lá em Tech, escolha o aplicativo game ou a novidade que você deseja saber mais a fundo com o nosso portal na internet.